Uh, 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 uh A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papinho antes a pé Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o Doutinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sucessagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sucessagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Oh, 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 oh Tu vai tomar quando me sentir Oh, eu sei bem te excitar, esse é o macete da mina aqui Oh, quando me visitar, tu vai grama quando me sentir Oh, eu sei bem te excitar, esse é o macete da mina aqui Fem meninas, fem meninas, fem meninas, feta na penta 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 na p O corpo sedutou, foi por isso que o Doutinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sucessagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base, vamos fazer sucessagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Quando me vê sentar, tu vai grama quando me sentir Eu sei bem te excitar, esse é o macete da mina aqui Quando me vê sentar, tu vai grama quando me sentir Eu sei bem te excitar, esse é o macete da mina aqui Fem meninas, vem meninas, vem meninas Fim分 24 de boandalismo Abaim 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 Abaim